Eu vou fazer 49 anos, não poderia faltar, cruz das almas, com essa família bonita, o casal, neto e jênife, minha prima, a gente, minha cantora, Luiz Carlos, meu cunhado, ele lá, Lucas, que eu nunca mais tinha visto, obrigado pela moral, papai, então parabéns pra eu, viu gente? Parabéns pra você, para o Deus, parabéns pra você!